Fala pessoal, sejam todos muito bem-vindos, eu sou Daniel Fabio, está começando agora mais um vídeo aqui no nosso canal Mais uma bela máquina para você que gosta de ônibus, para você que está em busca de um ônibus Ou até mesmo você que é somente um curioso assim como eu, que gosta de acompanhar diariamente nossas ofertas Se você não é inscrito no nosso canal, já se inscreve aí para não perder nenhum vídeo Temos diversos modelos diariamente para você, beleza? Então vamos juntos conferir para fechar nossa quinta-feira, dia 24 de março de 2022 Este que é um Comil Campione, é um 4.05 HD, é praticamente um LD da Comil, o veículo aí Ano e modelo 2005, sob chassi Scania K124 IB de 360 cavalos Olha só que máquina, imponente, parte externa, um veículo muito liso de lata, vidros escurecidos Possui ar-condicionado, vidros lacrados, carro possui porta independente para o motorista São pneus aí, rodas de ferro, pneus em ótimas condições Então, veículo na parte dianteira, essa parte, essa frente da Comil aí A Comil realmente, na época que lançou este veículo aqui, ela quis inovar E realmente fez diferente, um veículo bem diferente dos padrões normais que a gente tem visto no mercado O que faz dele um veículo bem diferente Então o carro, eu acho bonito, é um diferente bonito, bem dizer Carro com retrovisores originais, veículo muito original, parte externa, muito alinhado Veículo com vidros colados, ar-condicionado de teto, carro completinho, mecânica aí, revisada, tudo 100% Parte lateral, a gente vê que é um veículo alto, tem aqueles bagageiros bem espaçosos Excelente para quem faz turismo aí, de compra, pessoal que leva muita bagagem Está aí um veículo que com certeza vai atender bastante esta demanda, tá Outra foto pegando de forma, parte geral do lado direito, né A porta de entrada, carrão alto, bem bonito, imponente Um luxo, um puro luxo, veículo na parte interna, aí que sim, que é um luxo total, né Foto de fora, só que foto bem bacana, pegando até a parte do teto Bem legal o veículo, de forma geral, a gente deu para ter um, meio que uma forma geral A parte externa, que aparentemente está muito, mas muito alinhada mesmo Agora indo para a parte interna do veículo Na parte interna a gente vê a parte aí, da cabine do motorista, né Tudo bem ajustado, né, tem vários relógios ali, tem som, tem ar-condicionado Ali o volante Scania original, tem até aquela cobertura de volante Que ao meu ver, eu não acho bacana, mas se o pessoal gosta aí Está aí, bem diferente nessa cobertura de volante Que ao meu ver, faz mais atrapalhar do que ajudar na hora de dirigir o veículo, tá Então, parte interna é um luxo total, veículo leito total Olha só que bacana, as poltronas bem acolchoadas Reclinação top das galáxias, né, olha só Que bacana, né, padrão de tecido muito bom Esse azul, né, um azul muito bonito De forma geral, a parte interna, olha só que bacana São duas poltronas do lado direito E uma poltrona única do lado esquerdo do vídeo Que vocês podem ver aí, de forma geral Possui até carpete ali no corredor central do veículo, né De forma geral, ali, o... Aquela poltrona do lado que fica sozinho, né Possui o porta-pacotes, carrão alinhado São 26 lugares somente, tá Então, um veículo que tem uma lotação bem bacana, né 26 lugares, todo leito total Para uma viagem muito confortável De forma geral, lá na parte externa Parte externa não Parte do fundo Tem até mesa de jogos E ali, uma geladeira Além do ar-condicionado E banheiro ao fundo Vocês podem ver Neste registro aí O banheiro, aparentemente, tudo bem ajustado Bem limpinho Bem bacana mesmo Então, de forma geral, dá para ter uma noção Do veículo em si Agora vamos conferir o preço, né O preço deste luxo todo É de 235 mil reais Pessoal, o veículo está lá no Rio Grande do Sul No município de Uruguaiana Quem quiser entrar em contato E negociar esta bela máquina É só clicar aqui no primeiro link Na descrição do nosso vídeo E falar diretamente com o anunciante do veículo Sempre ressaltando que o nosso canal Não possui nenhum vínculo com o anunciante do modelo Então, muito cuidado na hora de negociar Com o anúncio de internet, né Porque é complicado Está tendo muito golpe na praça Então, muito cuidado Não deposite qualquer quantia que seja Antes mesmo de ver o veículo pessoalmente Beleza? Então é isso Mais uma máquina Carrão aí Show de bola 1.1 Campeone 4.05 HD Ano e modelo 2005 Veículo sob chassi Scania K124 IB de 360 cavalos Configuração de 26 lugares Leito total Carrão alinhado Muito bacana E com certeza Até pela idade Dá pra rodar bastante ainda no turismo Com certeza Então é isso Comente aqui abaixo Quero saber a sua opinião Um forte abraço a todos Muito obrigado a você que assistiu até aqui Se você não é inscrito Se inscreva Se você curtiu Deixa aquele joinha pra gente Compartilhe nossos vídeos E é isso Muito obrigado a você E é isso Tamo junto E até a próxima oportunidade E aí E aí E aí E aí E aí Obrigado.